MC Clarinha, vem comigo no Paratipá Se inscreve no canal, deixa o like Paratipá, Paratipá, pauta as mãos e chacoalhar Essa dança de pá é o hito de sensação Ele mexe com o corpo, mente e coração Comigo, unicorninhos, essa nova diversão Essa dança contagia vai descendo até o chão Paratipá, Paratipá É pra levantar as mãos e chacoalhar Paratipá, Paratipá É pra levantar as mãos e chacoalhar No batidão Paratipá, na dancinha Tik Tok Esse hit viraliza porque ele é muito toque Paratipá, Paratipá É pra levantar as mãos e chacoalhar Essa dança do Paratipá é o hito de sensação Ele mexe com o corpo, mente e vai descendo até o chão Tchão, tchão MC Clarinha no comando Na dança do Paratipá MC Clarinha no comando do Paratipá, Paratipá É pra levantar as mãos e chacoalhar Paratipá, Paratipá Paratipá, Paratipá É pra levantar as mãos e se chacoalhar E te dar o like e se inscrever no canal